É claro que aqui na AgriShow o Climatempo tinha que estar aqui, né? Patrícia Madeira, CEO do Climatempo, do nosso canal, que fala sobre todos os temas pertinentes a esse setor. O que você está achando da AgriShow? Olha, eu estou achando que esse ano, é claro, começou num dia de feriado, mas eu estou achando muito mais movimentado do que nos anos anteriores. Isso é super importante, né? Que a gente tenha cada vez mais o público antenado e passando por aqui, né? Eu acho que o canal é um norte eletrônico continuado sobre esse setor e sobre tudo o que acontece, né? Quando a gente está com o nosso programa lá em Corado, eu acho que é muito importante. Sem dúvida, sobre esse setor e vários outros setores, né? O canal, ele está muito ligado a essa parte de previsão do tempo, de previsão climática, das mudanças climáticas, dos eventos extremos, mas também na área de sustentabilidade, né? O canal, ele tem um viés da sustentabilidade, que hoje é um assunto importantíssimo, né? Então, ele está ancorado em várias áreas, mas o agro é uma parte super importante do canal. Patrícia, muito obrigado, mais sucesso para o nosso Climatempo e a gente está à tua disposição. Muito obrigada, eu é que agradeço. E a gente continua, até já. Tchau, 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 tchau.